A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor sabia disso? Pois bem, o senhor acha que no governo atual Diminuiu a criminalidade Que está tudo bem, né? Então continue assim Parabéns pro senhor Agora o senhor está fechando um olho pra realidade O senhor só está vendo a realidade com um olho Tá bom? É a minha opinião Vamos em frente Olha só Aqui em Manaus Uma carreta tomba na Avenida Paraíba E deixa trânsito congestionado O corpo de uma criança Que caiu no rio É encontrado Aqui no estado do Amazonas Amigos da família da menina Vitória Viram alvo da polícia Em nova linha de investigação E o MEC Divulga o resultado do SISU Nessa segunda-feira Eu volto já 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 você saber tudo sobre isso aí Muito bem, eu sou de volta E agora é pra valer Uma carreta transportando um container Tombou na Avenida Paraíba Na manhã desta segunda-feira Por volta das oito e meia da manhã E ó Pra quem não sabe Pra quem não mora aqui em Manaus A Avenida Paraíba É um Uma grande via De saída da cidade Ela tem quatro pistas Quatro pistas, é Duas de um lado E duas do outro E ela Ela é mão única Pra saída da cidade Em direção à região A região norte Então o que que acontece Essa carreta Virou hoje Às oito e meia da manhã E o veículo Transportava a ração E o motorista Identificado apenas como Francivaldo Contou Que fazia a curva Quando perdeu o controle Da carga E tombou Por sorte Ele não se feriu E não feriu ninguém Né? Não ia passando Outros carros lá E a carreta Não trouxe Mais uma grande tragédia Pra cidade de Manaus E os agentes de trânsito Foram acionados Pra ajudar A controlar O tráfego De veículos na área Agora Surpresa 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 Eu passei pela avenida Paraíba Às três e quinze da tarde E olha como é que está O trânsito lá Ó Ainda estão trabalhando Ainda estão trabalhando Às três e quinze da tarde Quando eu passei por lá Ainda estão trabalhando Na retirada dessa carreta É sopa É mole Pois é Se você puder evitar São cinco horas agora Né? Cinco horas Deus queira Porque eu passei lá E justiça seja feita Eu passei Três e quinze A tarde Quando eu passei lá Então Deus queira Que já tenham resolvido isso Como custam resolver as coisas Não é? Oito e meia da manhã Três e quinze da tarde Puxa vida Né? Operação Jabuti Para retirar a carreta O corpo de bombeiros Encontrou na manhã Desta segunda-feira O corpo do menino De onze anos Que estava desaparecido Desde a tarde de domingo Após cair No rio Amazonas Próximo ao porto De Itacoatiá Segundo os bombeiros O corpo foi encontrado Por volta das sete e quarenta Nas proximidades Da orla Da cidade A criança teria caído No rio Após ter escorregado E foi puxada Pela correnteza Minha gente Vou falar uma coisa Só para vocês Todo ano Todo ano Aqui em Manaus Mas isso aí É igualzinho O sol Que vai nascer amanhã Todo ano Aqui em Manaus Várias crianças Morrem afogadas Olha Entenderam? E vou dizer uma coisa Também só para vocês Para quem não conhece Itacoatiára Para quem não conhece O rio Amazonas Ali passando na frente De Itacoatiára Olha O rio corre Que não é brincadeira Se você Colocar uma canoa Ali no meio Do rio Amazonas Não precisa nem ser No meio do rio Amazonas Uns 20 metros Da marca Você só precisa Com o remo Controlar o rumo Porque a correnteza Leva a tua canoa Leva Leva o batelão Leva o motor Leva o barco Leva o navio Leva tudo Olha a correnteza Desse rio Na frente de Itacoatiára Não é brincadeira Então quando a gente Soube que o garotinho Caiu lá no rio As chances De sobrevivência Ainda mais se ele não Souber nadar São poucas Porque a correnteza É terrível E vou falar Uma outra coisa Para vocês Esse negócio De menino À beira de rio Aqui na Amazônia É igualzinho A criança Que está lá Com a babá Na faixa De pedestre E a babá Larga a mão dele É a mesma coisa Criança na beira do rio Tem que ter supervisão Mesmo Porque se não tiver É batata A gente vai continuar Anunciando O desaparecimento E a morte Dessas crianças Porque aqui no Amazonas É o seguinte Desapareceu no rio Desapareceu no rio Eu estou por dar a notícia Desapareceu E acharam vivo Eu nunca dei essa notícia Todas as vezes Que desaparece alguém no rio É batata Vão achar o camarada Rio abaixo Rio abaixo Com o que resta dele Infelizmente Olha Uma nova linha De investigação Sobre a morte Da adolescente Vitória Gabriela Guimarães Vaz De 12 anos Começou a ser explorada Pela polícia Após o encontro Do corpo E do laudo Inicial De perícia Divulgado No último sábado Lá em São Paulo E de acordo Com informações De Roberto Guastelli O advogado Dos pais da garota Amigos da família Deverão ser Investigados A decisão Foi tomada Com base Em evidências De que a menina Após ter sido Assassinada Por vingança De alguém Próximo A família Olha só Gabriela foi encontrada Por um catador De latinhas Em uma estrada De terra Em Mairinque Distante A 20 quilômetros Local Onde ela sumiu O adolescente Estava Com os braços E pernas Amarrados E tinha Uma meia Na boca Isso pra não gritar Ela Ela foi asfixiada E em seus braços Havia marcas roxas Que indicam Que ela tentou Resistir No momento Do crime Que é natural Muito natural A polícia Apontou Que ela foi morta Há pelo menos Sete dias E deixada na região O crime Chocou o Brasil O crime Está chocando O mundo Porque isso já está Nas mídias De todo mundo Nos meios De comunicação De todo mundo E a polícia Acredita que tenha sido Cometido por mais De uma pessoa É a hora do monstro A hora do monstro Só que não em Manaus A hora do monstro Lá Em São Paulo E vocês sabem Quem achou a menina? Vocês sabem Quem foi? O que foi? Não sei se é o que É o que? É o que? Foi o cachorro Do apanhador Lá de latas Ele começou A latir A latir Ele foi lá E veio o cachorro Indicou onde estava A menininha O corpo da menininha Né? O mundo inteiro Já viu Ela de patins Minha gente Ela descendo A ladeira de patins Foram encontrados Do local Os patins O shortinho Que ela estava usando A camisinha Que ela estava usando Preta A blusinha preta E ela estava vestida Com a mesma roupa Que foi filmada Lá Patinando Por câmera de segurança E é verdade Eles confiam Que foi morta logo Lógico Encontrada com a mesma roupa Morta logo Os monstros Eu já falei pra vocês Estão à solta Os monstros Estão por aí É como eu digo Não tirem os olhos Dos filhos De vocês Fiquem de olho Nas crianças Porque não está fácil E isso é em todo o Brasil Isso é em todo o mundo Minha gente Ok Isso é a situação Dessa monstrosidade Esses monstros espalhados Não vê aí o ex-marido Que Querendo Desenhar um quadro De suicídio Pra ex-esposa Porque queria ficar Com a empresa Da esposa E ainda teve gente Na família dele Que a juntou Ele a montar Esse quadro De horror Quadro de brutalidade Humana É isso Agora Você olhando Aquele cara Tal se eu olhei O cara na televisão Ninguém diz Que o cara é um monstro Que o cara É capaz de fazer O que ele fez Dezenove facadas Não está brincando Comigo Minha gente Fiquem de olho Nos seus filhos Não se afastem Dos seus filhos No meio da rua Segura na mão do garoto No shopping Segura na mão do garoto Deixe ele espernear Mas não deixe ele ficar longe de você Os monstros estão ali De olho E você nem sabe O Ministério da Educação O MEC Divulga nessa segunda-feira O resultado Do sistema de seleção Unificado CISU Os estudantes selecionados Deverão fazer a matrícula Nas instituições de ensino Entre O período de 22 E 28 de junho Aqueles que não foram selecionados Poderão participar Da lista de espera Tá bom? Espero que você Leitor E leitora Do Portal do Holanda Não fique na lista de espera Que você seja Que você seja Selecionado Tá? Eu falo isso de coração De todo meu coração E o resultado Você confere Na página do CISU Na internet Tá bom? Por hoje é só Eu voltarei Amanhã a partir das 17 horas Por favor Olho vivo Olho vivo Fiquem espertos Não Dê mole Quando o assunto For Seus filhos As crianças Que estão Sob a sua responsabilidade O monstro O monstro pode ser O seu vizinho Sabia? O monstro pode ser O cara Da taberna Lá perto da sua casa O monstro pode estar Na sua família Também Infelizmente Essa é a grande verdade Olho vivo Olho vivo Até amanhã Tchau Tchau